E é putaria que eles querem, Aldinho Putaria, porra Quer baforar um lançar Porque me encontrou Quer fumar um do bom Porque me encontrou Baforou, sentou Na pica ficou 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 Fumando verdinha Tãozela se acabou Baforou, sentou Na pica ficou 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 Fumando verdinha Tãozela se acabou Forelzi que falou Seja a tendência Não siga a tendência Copiou? Quer baforar um lançar Porque me encontrou Quer fumar um do bom Porque me encontrou Baforou, sentou Na pica ficou 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 Na pica ficou Baforou, sentou Na pica ficou Baforou, sentou Na pica ficou Fumando verdinha Tãozela se acabou Forelzi que falou Seja a tendência Não siga a tendência Copiou?